Boa noite gente, mais forte, boa noite gente, glória a Deus, você está animado? Eu estou animado, amém? Aleluia, que privilégio né, estar aqui com vocês nessa noite, não só hoje, amanhã e também domingo, amém? Eu creio que Deus vai construir algumas coisas durante esse tempo na tua vida meu irmão E eu quero que você de fato esteja aqui presente de corpo, alma e espírito Porque a palavra que vai ser emanada nesse lugar vai afetar a tua vida nas três dimensões, amém? Eu queria me apresentar né, primeiro apresentar o jovem que veio comigo Esse aqui, fica de pé Landinho Esse aqui é o Land Steiner, certo? O nome dele é meio difícil, então você pode chamar de Landinho Uma salva de palmas aí para a Land Steiner Ele veio comigo O pessoal lá em Campina disse que ela é paria com o Tiago Garcia Então, depois você troca uma ideia com ele aí Aleluia Você está animado meu irmão? Então, eu me chamo João Gabriel, amém? Como eu te falei, eu sou lá da sede Eu acho que a semelhança não dá para enganar, eu sou filho do pastor João E eu estou muito animado meu irmão, nesse tempo aqui com vocês Sabe, eu creio que esses eventos voltados para a nossa geração tem algo de tão precioso Porque nós estamos lidando com a geração desse grande avivamento Meu irmão Ellison falou aqui, falou muito bem Já estamos vivendo esse avivamento, meu irmão Essa profecia eu vi ela alguns anos atrás Falando acerca de movimento de justiça sobre nações Amém? Falando da justiça de Deus, do poder de Deus entrando em governos corruptos Eu não sei você, mas eu acho que algo está acontecendo na nossa nação Os princípios e valores da palavra estão sendo colocados como uma bandeira E sabe, entramos num processo Não estou falando só de governo, de algo nesse sentido, não Estou falando de toda uma esfera propícia para um grande avivamento Mas a gente tem que entender a nossa parte nisso tudo Porque não adianta eu saber que está acontecendo algo Se eu não entender qual é a minha parte naquele negócio Você entende isso? Aleluia Mas deixa eu me apresentar, né? Meu nome é João Gabriel, gente Eu tenho 22 Estou meio bugado porque eu fiz aniversário ontem Agora eu tenho 22 aninhos de idade Amém? E vai ser muito bom estar aqui com vocês Eu vou contar um pouquinho da minha história Só para que você possa, a gente possa se conhecer Gente, na verdade eu cresci na igreja Eu nasci na igreja, como o pessoal fala Claro, não literalmente, eu não realmente fui concebido dentro da igreja Você está me entendendo, né? Mas eu me desenvolvi na igreja As minhas brincadeiras foram na igreja A minha infância A minha pré-adolescência foi nesse ambiente E eu sei que o fato de você estar na igreja Não quer dizer que você é salvo Amém, igreja? Mas eu sei que isso de alguma forma blindou a minha vida Amém? Muitas coisas que o mundo tinha para me oferecer Mas nesse ambiente de igreja eu estava guardado E aí diga comigo Igreja É lugar de proteção Amém? E eu lembro, né? Eu vou até ser sincero com você Até uns 13 para 14 anos de idade Eu ia para a igreja Mas assim Eu estava mais interessado em brincar Em jogar bola Jogar bola dentro da igreja Diga comigo Misericórdia Mas isso é o velho eu Amém? Não é a parte que você deve se espelhar E eu lembro que eu ia para a igreja E naquela época que eu estava Que eu era novinho, né? A igreja estava no processo de construção Então a gente tinha lá material de construção Tinha telha, tijolo, tábua O que você imaginar E aquilo para quem era criança Meu irmão, era um grande playground E eu lembro que a gente brincava Tinha umas brincadeiras que eram tão saudáveis Eu estava lembrando hoje pelo período da tarde Eu lembro de uma brincadeira que a gente brincava Chamada cuscuz Alguém sabe o que é cuscuz? Sabe como é, né? A gente pegava um montinho de terra Assim, fazia o famoso cuscuz E botava um palitinho lá E cada um ia tirando, né? Na sua vez, um pouquinho da terra E meu irmão, quando você tirava E se fosse, né? Você desse o azar O palitinho caísse Todos os outros que estavam ali, né? Já esperando Eles tinham uma bela oportunidade De, né? Lhe agredir de alguma forma Que brincadeira saudável Misericórdia E você só escapava Se corresse a determinado ponto E tocasse lá, enfim Eu lembro que era bem hardcore Porque se você corresse E não desse tempo de alcançar O menino pegava pedra E jogava Dentro da igreja Mas graças a Deus Que em uma hora Deus me encontrou, amém? E tem outras brincadeiras Eu estava lembrando hoje Tinha uma brincadeira Que o nome era Sete Pecados Misericórdia Mas era Assim, era interessante Jogava uma bola pra cima Aí dizia O nome de alguma coisa Que tinha combinado Enfim E eu lembro também Que a gente Acostumava jogar a bola No período dos cultos Olha só esse testemunho Eu lembro que eu E meus amigos Era aquela turminha Meio rebelde da igreja Tem o ditado, né? Parece que o pastor O filho de pastor É sempre o pior misericórdia Mas no meu caso Na época Parece que era verdade Eu lembro que a gente Pegava os pedaços De telha De tijolo De tudo que tinha ali Construía O que a gente Chamava de clubinho E o clubinho Era só uma montuada De material de construção Que de alguma forma Você se abrigava Dentro dele E a gente fazia isso Porque na hora do culto Como a igreja Era muito grande Os discípulos Os diáconos vinham Quando dava a hora do culto Tangendo as crianças É como aquele fazendete Vai tangendo os bois Levando para o departamento infantil E nessa hora A gente corria Se escondia no clubinho E ficava brechando Porque quando os diáconos Davam vacilo A gente corria Para o campo Que tinha ali na frente Da igreja Para jogar a bola E misericórdia Eu era o cara Que levava a bola E era o responsável Por toda a atuação Fugindo da salinha A gente ficava jogando bola lá Assim com a consciência Mais limpa do mundo Meu irmão Eu lembro que era o lugar Onde o pessoal Estacionava o carro Então o que teve De retrovisor quebrado De carro amassado Os irmãos tiveram Que exercer muito fruto Mas Deus mudou a minha vida Amém? Esse é o único testemunho De restauração de vida Que eu tenho Aleluia É tanto que eu tento Dramatizar um pouquinho Mas amém E aí Por que eu estou falando isso? Quando eu cheguei Nessa fase De 13 para 14 anos Foi quando eu comecei A de fato Entender O que Deus representava Para mim Porque até ali Eu estava aqui Nesse ambiente Até tinha informação Mas não tinha Revelação prática Do que Deus é Na minha vida Você sabe que Deus Tem uma revelação prática Para a tua vida? Isso aqui não é só Informação não Meu irmão Amém? E eu lembro Que foi nessa fase 13, 14 anos Que eu comecei A me aperceber Do chamado Eu costumo fazer Uma analogiazinha Com a história De Moisés Porque a Bíblia Diz que Moisés Estava lá no deserto E de repente Ele ali vazio De propósito Fazendo algo Nada a ver Com o seu chamado Pastoreando ovelhas E no deserto Em certo momento Moisés olha E ele enxerga E ele enxerga Ele avista Uma sarça pegando fogo Você lembra Dessa passagem? E aquela sarça Pegando fogo No meio do deserto Começou A atrair Moisés E Moisés Me descobrindo E de repente Eu comecei A escutar Algumas histórias De avivamento E aquilo começou A queimar No meu coração Aquilo começou A queimar Queimar Eu não sabia Por que Jogar bola Ali na hora do culto Não parecia mais Valer a pena Eu só queria Entender mais Eu queria me aproximar Aquela curiosidade Que Moisés teve Que levou ele Até aquele lugar Foi a mesma curiosidade Eu quero saber mais Eu quero entender mais E quanto mais Eu me aproximava Quanto mais Eu me aprofundava Lendo histórias De avivamento Mas aquilo começou A queimar No meu coração E hoje eu durmo Eu acordo E essa chama Está aqui dentro Aleluia E essa chama Também traz um alerta Desperta a minha geração Desperta a minha geração Aleluia E eu lembro que Eu comecei A ler Algumas literaturas E tem uma série De livros Que eu gosto muito Chamadas Generais de Deus Alguém conhece? Amém? Muito bom Eu indico São três livros E eu comecei A ler aquilo Meu irmão Ler sobre Smith Wigglesworth Sobre Catherine Kuhlman Sobre tantos homens E mulheres de Deus O próprio Billy Graham Não, Billy Graham Foi uma biografia à parte Mas enfim Tantos testemunhos Poderosos De jovens De pessoas Que começaram A mudar O lugar onde eles estavam Simplesmente Por ter uma palavra De Deus No seu coração Diga comigo Avivamento Isso começou A queimar dentro de mim Isso começou A me chamar Para perto Sabe quando você Entende O teu propósito Em Deus A tua perspectiva Do mundo Muda completamente Você sabia disso? E começou a me ver Me vir uma consciência Porque eu lia aquilo E era o seguinte Eu pegava Atos dos apóstolos E eu lia lá Atos Os discípulos Paulo Ele se movendo De uma forma poderosa Curando Fazendo sinais Maravilhas Pregando a palavra De forma intrépita Não importa se era preso Não importa se era morto Eu chamo a atenção Até para aquela passagem Onde Estevam Está sendo apedrejado E ele olha para o céu E contempla a glória de Deus Aleluia Eu li aquilo E aquilo Queimava tão forte No meu coração Meu irmão Mas eu achava Que era algo distante Aí de repente Eu pego um livro Chamado Generais de Deus Que começa a falar De grandes avivamentos Que ocorreram Há 50, 100 anos atrás Esses dias E eu percebi Rapaz Esse negócio Está disponível Esse negócio Está perto Você entende? Aleluia E começou a subir Um inconformismo No meu coração E eu pensei Rapaz Nós não podemos Viver nas brasas De avivamentos passados Existe algo fresco Algo novo Para a nossa geração Uma unção nova O vinho novo Aleluia Eu comecei a refletir Mas rapaz Deus operou em atos Deus operou Através desses caras Do século passado Smith & Glusworth Catherine Kuhlman Kenneth Reagan Enfim tantos outros Eu ficava pensando Rapaz O que está acontecendo? Por que a gente não vê isso Com tanta intensidade Em nossos dias? O que é que falta? Será que Deus não quer mais? Mas como é que é esse negócio? Mas sabe Na mesma hora O Espírito tratou comigo Ei meu filho Deus é imutável O mesmo Deus Que operou em atos Operou nos avivamentos Do século passado Ele quer operar Nos dias de hoje Aleluia Ei A mão de Deus Está no mesmo lugar Oferecendo as mesmas coisas É cura É batismo É provisão Aleluia Pergunte comigo O que mudou? Mudou Mais forte O que mudou? Mudou A gente sabe que não foi Deus Amém? Ele é imutável Aleluia O que mudou? A nossa posição como igreja Em atos dos apóstolos A igreja nasce Bem debaixo da mão de Deus Recebendo provisão Recebendo poder Sinais, maravilhas Tudo isso fluia meu irmão Aleluia Mas o que acontece? Com o passar do tempo A igreja começa a Sair desse lugar Existia um momento Chamado de idade média A era das trevas Você lembra desse momento? Você já estudou um pouquinho de história? A idade das trevas meu irmão Parece que o povo Esqueceu Completamente A essência do evangelho Quem tinha alguma autoridade Digamos assim Religiosamente falando Essas pessoas usavam da fé Para obter lucro Dizendo Ei, tem um terreninho lá no céu Se você quiser ser salvo Você tem que pagar o preço Você entende? E não existiam bíblias No idioma popular A ignorância Era a arma que eles tinham Para subjugar o povo Aleluia Quando tudo parecia perdido Quando a chama parecia apagada Aleluia Deus levanta homens Um deles como Martinho Lutero Já ouviu falar? Esse homem se levanta Ele aprendeu a língua Que a bíblia era escrita Se não me engano o latim E ele começou a ler E ele começou a ver Que na bíblia Não existe uma passagem Que diz Você precisa pagar Para ter um terreno no céu Ele começou a ler Que a fé Não é algo Que é pagável Que existe um preço Não É só crer Aceitar E pronto É pela graça Não é por meio de obras Para que homem algum Se glorie Aleluia Diga comigo É pela fé É de graça Meu irmão Aquele Que não tinha pecado Oh, aleluia Deus o fez pecado Por nós Deixa eu subir um pouquinho Aleluia Então naquele momento Lutero Começou a lutar Contra aquela Aquela doutrina errada Começou a trazer luz Onde havia só ignorância Aleluia E as coisas começaram A mudar Eu creio Meu irmão Vivemos alguns avivamentos No século passado Quantos ouviram falar Já do avivamento Da rua Azusa? Amém? Existe um documentário Também no YouTube Se você quiser Depois dar uma olhada Aleluia Aleluia E eu percebo Que a igreja Aos poucos A gente está Buscando Esse mesmo lugar Aqui Do centro Da atuação Da mão de Deus O centro da vontade De Deus Talvez ainda estejamos Um pouco Na margem Na periferia Você me entende Mas eu creio Meu irmão Que nesses últimos dias Tem uma geração Que está se levantando Aleluia Resgatando os princípios Ei, princípios e valores São inegociáveis Pode falar o que quiser Pode dizer o que quiser Pode mandar prender Se for o caso A gente vai preso Mas a gente não negocia O princípio Aleluia As vezes eu vejo Alguns pregadores Que estão pregando Como quem está pisando Em ovos Já ouviu essa expressão? Tem que ter todo o cuidado Porque se tocar nisso Dá problema Se tocar naquilo Ei, a palavra é a palavra E vai ser falado Amém? Não estou dizendo Que a gente não tem Que ter sabedoria E vai falar De todo jeito Amém? Você está me entendendo? Nós somos guiados Pelo Espírito Santo Mas a palavra é imutável E os princípios e valores São inegociáveis Então como eu dizia A gente está voltando Para esse lugar Da atuação Da mão de Deus Porque Deus não saiu do lugar Deus não tirou a mão A mão de Deus Não está remissa Está no mesmo lugar Oferecendo as mesmas coisas Sobre as mesmas condições Agora cabe a cada um de nós Retornar para esse lugar Aleluia E se permitir fluir Com algo que já está aqui dentro Meu irmão O mesmo poder Que ressuscitou Cristo Dentre os mortos Habita em você Habita em mim Aleluia Mas voltando um pouco Eu comecei a me encontrar Com o meu propósito Através dessa chama De avivamento Sabe? Eu vejo que Deus Às vezes coloca algo No nosso meio Só para atrair a nossa atenção Amém? E qual o título Do nosso evento? Está aqui debaixo Não é? Está ali Como é? Lê aí para mim Despertando Uma geração Aleluia Se eu tenho uma missão Aqui nesses dias É te despertar Meu irmão Eu creio que Deus Vai estar colocando Alançar-se no teu caminho Se for preciso Para te atrair Para um propósito Para uma identidade Você está comigo? Aleluia E sabe? Esse negócio de propósito De identidade É o que Deus tratou comigo E eu preciso essa noite Trazer essa realidade Para a tua vida Aleluia Abre comigo lá em Segundo aos Coríntios Capítulo 5 Segundo aos Coríntios Capítulo 5 Você abriu? Amém? 5 verso 17 Vamos lá Olha o que diz lá Assim que se Alguém está em Cristo Diga comigo Em Cristo Quantos estão em Cristo aqui? Amém? Se alguém está em Cristo É uma nova criatura Amém? Diga comigo Nova criatura As coisas velhas Já passaram Eis que tudo Se fez Novo Diga comigo Tudo O que é tudo Meu irmão? É tudo Aleluia Tudo Se fez Novo Amém? Verso 18 E tudo isso Provém de Deus Que nos reconciliou Consigo mesmo Por intermédio De Jesus Cristo Para aí um pouquinho Olha o que ele diz No verso 17 Se alguém está em Cristo Ele é o que? Nova criatura As coisas velhas Passaram Tudo Se fez Novo Não sei se você Fica alegre com isso Meu irmão Ei o teu passado Aquilo que você fez Ontem Ei Já passou Sabe quando Deus Olha para nós Ele não vê o pecado Ele não vê a condenação Ele vê o sangue De Jesus Porque tudo Se fez novo Aleluia Ele foi pendurado No madeiro Por nós Tudo que nós Merecíamos Ele carregou Enfermidade Pecado Pobreza Ele se fez Enfermo Para que eu e você Fosse curado Ele se fez Miserável Para que eu e você Fosse abençoado Ele se fez pecado Para que eu e você Fossemos salvos Aleluia Tudo Se fez Novo Por que eu estou falando isso? Porque se tem uma coisa Que o diabo gosta É de pegar o teu passado E esfregar na tua cara E as vezes a gente Entra na dele E fica nessa Nessa condição De De condenação Ei meu filho Condenação como? Se você é justiça de Deus Aleluia Já foi pago Não é pelo teu esforço Ei A religião É a tentativa De alguma forma Se chegar a Deus Mas o cristianismo O evangelho É o próprio Deus Se achegando Até o homem Porque por obras A gente nunca ia chegar Aleluia Você pode ficar grato Com isso Glória a Deus Mas olha só Que não termina aí Perceba que aqui Ele fala de Identidade Diga comigo Identidade Qual é a identidade? Nova criatura Diga comigo Eu sou Uma nova criatura Aleluia Glória a Deus Verso 18 E tudo isto Provém de Deus Que nos reconciliou Consigo mesmo Por intermédio De Cristo Jesus E nos deu O que gente? O ministério Da reconciliação Aleluia Algumas versões Diz Nos entregou Nos otorgou O que? O ministério Da reconciliação Antes ele falou Que Deus Nos reconciliou Consigo mesmo Através de quem? Quem aponte? Jesus Cristo Amém? E ele pega Esse ministério E entrega quem? A nós Olhe para as suas mãos Faça assim Ei Existem almas Existem vidas Nas tuas mãos Porque O ministério Da reconciliação Está na tua mão Meu irmão Pode olhar para mim Agora Está nas tuas mãos Não foi entregue A anjos Não foi entregue A x ou y Ei Cada um Que está em Cristo Aleluia Por que eu estou Sendo enfático nisso? Porque o diabo Colocou uma coisa Na nossa cabeça Que chamado É só para quem Está aqui na frente Você percebe? Me perdoe a palavra Mas o bicho é nojento Porque ele sabe Que é só uma minoria Que vai ser chamada Daqui para frente Amém? Você entende O que eu estou falando? Nem todo mundo Vai estar aqui Atrás de um púlpito E aí se ele Coloca na nossa cabeça Que chamado É só isso aqui Ele consegue deixar A maior parte Da igreja parada Aleluia Aleluia É mentiroso Ei meu irmão Chamado Não é somente Para quem está Aqui atrás De um púlpito Não Eu creio mesmo Que Deus está levantando Uma geração De profissionais De advogados De professores Você entende? Ei meu irmão Eu estou dentro De uma universidade federal Faz quatro anos E o que é O que os professores Estão lá Batendo na minha fé E eu vou ter que me segurar Até o fim Glória a Deus Mas eu creio Numa geração De professores Que conhecem a palavra Meu irmão Aleluia Que levanta E anuncia Princípios bíblicos Amém Eu também Creio numa geração De estudantes Que não se rende Amém Aleluia Uma geração De profissionais O que você faz O que você é bom Ah João Eu sou mototáxi Ah João Eu trabalho na casa De fulano Ei meu irmão Não importa Onde você estiver Você tem que ser luz Ele nos chamou Como embaixadores O que é um embaixador? Alguém que carrega Uma cultura De um lugar Ou de uma terra distante Concorda comigo? Mas ele também Diz que nós Não somos desse mundo E aí Somos embaixador De onde? Aleluia Eu estou em uma sala Cheia de extraterrestres Porque você não é desse mundo Você carrega A cultura dos céus Meu irmão Aleluia E sabe Quando você se encontra Na tua identidade Com o teu propósito Tudo a tua volta Vai mudar Como eu te disse É como um fogo Que arde em meus ossos Meu irmão Tem uma passagem de Jeremias Que eu me Eu me identifico muito Ele diz Olha Quando penso em parar De falar as tuas palavras Ou parar de mencionar O teu nome Isso é como um fogo Que arde em meus ossos De forma que eu não posso Mais conter E aí Quando você tem um encontro Com um propósito Sabe aquele Aquele jumentinho de carga Ou cavalo Que eles colocam Um negócio assim Não sei o nome Viseiro eu acho Coloca uma viseira Para ele só olhar para frente É a mesma coisa Você está lá Perdidão De repente Vem ó Chamado Propósito E tudo que você enxerga É cumprir isso Aleluia E meu irmão Não é dinheiro que me move Não é fama que me move Não é nada natural Que pode me mover Mas é o chamado É o cumprimento É o despertamento De uma geração Aleluia Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu creio que seria Muito pobre Da nossa parte Acreditar que a gente nasce A gente cresce A gente se casa Antes de se casar É bom Ter um bom trabalho Amém Eu estou aqui com a aliança No dedo Vou me casar em dois meses Glória a Deus Mas tudo está caminhando Oh como ele é fiel Gente Eu creio que até o final Vou conseguir testemunhar Isso para vocês Amém Mas a gente casa A gente tem filhos A gente envelhece A gente tem netos Tudo bem E 80, 90 anos Você vai Para a glória Aleluia Mas eu te pergunto Será que Só isso Eu não sei você Mas eu não enxergo Sentido nenhum Numa vida que só Só nasce Só cresce Só trabalha Só casa Nada contra essas coisas Pelo contrário Mas existe um sentido Existe algo maior Você não está aqui por acaso Existe um propósito Que vai além Da tua própria existência Dos limites De vida E de morte Porque um propósito De Deus Ele tem um impacto eterno Quando uma vida é salva Através de você Isso tem um impacto eterno Meu irmão E foi nos entregue O ministério Da reconciliação Aleluia Aleluia Então primeiro Identidade Você saber quem você é Quem você é Nova criatura Primeira Primeira Pedro Se eu não me engano 2.9 Diz que nós somos Geração eleita Sacerdócio real Povo de propriedade Exclusiva De Deus Oh Aleluia Oh Aleluia E fomos chamados Para anunciar Ide e pregar o Evangelho Sermieis testemunhas Aleluia Eu glorifico a Deus Porque Ele não somente chama Mas Ele também capacita E estes sinais Acompanharão Aqueles que creem Em meu nome Aleluia Aleluia Pisarão em serpentes Escorpiões Se bebeu alguma coisa Mortífera Não vai fazer mal Colocarão as mãos Sobre os enfermos E eles serão Sarados Ele te chama Ele te dá Uma identidade celestial Mas Ele também te capacita Ei meu irmão Não sou eu não Porque em mim Não tem virtude alguma Para estar aqui na frente É o Espírito Santo Eu lembro a primeira vez Eu lembro como se fosse hoje Fui chamado para ministrar Eu ainda não ministrava Em canto nenhum E de alguma forma Deus é bom demais Ele pega você Da sua zona de conforto E te puxa Eu fui chamado Para ministrar Num culto chamado Culto dos Adolescentes na nave Que era um culto Promovido pelos adolescentes Na nave Lá na sede Mais de mil pessoas E eu tinha um compromisso Particular com Deus Que se surgisse uma oportunidade Eu não ia desprezar E eu tinha que dizer sim E o meu líder sabia disso Então ele ficava usando isso Contra mim De certa forma Me esticando Ei tua liderança está aqui Para te esticar Sabia meu irmão Se submete Se submete e desfruta Porque traz bênção Amém E aí Eu lembro Eu lembro como se fosse hoje Eu tive que dizer sim Eu tinha um compromisso com Deus Não desperdice as oportunidades E eu fui lá Ministrar Eu lembro que no início Eu falava E parece que faltava ar Imagina A angústia De alguém falar E faltava ar Misericórdia Não desejo isso para ninguém Mas sabe Em determinado ponto Veio aquela consciência Que não era eu Era o Espírito Santo Que não era eu Era o Espírito Santo Eu comecei a depositar A minha força dele Eu comecei a lembrar Daquele versículo Onde Paulo está lá orando E Deus disse para Paulo Olha Paulo A minha graça Te basta E o meu poder Se aperfeiçoa Na tua fraqueza Aleluia Eu sei meu irmão Que de repente Eu comecei a ministrar Eu nem sentia Que era eu mesmo Eu lembro que naquele culto Eu nunca Tinha tido aquela experiência Eu fiz o apelo no final E um homem Correu lá do centro da igreja Chorando E se ajoelhou Na minha frente Eu não sustentei não Comecei a chorar E chamei uma das minhas lideranças Para dar continuidade Porque eu não aguentei Aleluia Ei Não é pela força Do teu braço não Não é pela tua capacidade Intelectual não É tanto que o apóstolo Paulo Ei O apóstolo Paulo fala O evangelho Não consiste em palavras Persuasivas Ou de sabedoria humana Mas em demonstração De espírito E de poder Aleluia O evangelho É poder de Deus Meu irmão Pode ser loucura Para o mundo Mas para nós É poder real Aleluia E sabe Quando você Eu costumo dizer isso Quando você é fiel em uma parte Outra parte Se descobre Diante dos teus olhos Imagina você Aqui em Araco Verde Eu confundi com a cidade de Landinho Arapiraca Você aqui em Araco Verde Vamos supor que você vai sair agora Daqui para Campina Grande Você está lá no seu carro O que você faz? Você liga o carro Naturalmente Mas eu te pergunto Você está vendo Campina Grande? Que é o teu objetivo? Não está vendo O que você faz? Liga o teu farol O teu farol vai te mostrar Campina Grande? Não Vai te mostrar o que? Uns 10, 15 metros à frente Concorda comigo? Eu te pergunto Se você vê aqueles 15 metros E não sai do lugar Você vai chegar? Não O que você faz? Dá a partida Coloca força Coloca a primeira marcha Sai do canto E quando você anda 15 Aparece mais 15 Quando você anda 15 Aparece mais 15 E mais 15 E mais 15 E meu irmão Uma hora Você vai chegar no teu destino No teu objetivo Ei, o chamado de Deus é assim Ele te mostra 15 Qual é os 15? Ei, começa a congregar Você é fiel Você congrega Foi assim comigo Eu só estou lhe mostrando como foi Começa a congregar nos adolescentes E lá vai eu Ainda perdido Um pouco sem entender Como é que As coisas iam ser na minha vida Mas eu fui lá Fiel nos 15 De repente apareceu mais 15 Se envolve na igreja Entra no departamento Olha Olha As coisas simples Ei, é simples O evangelho é simples Tem aquela música A gente é que complica tudo Eu não vou cantar Para você não desfrutar do meu dom aqui Amém? E aí Fui fiel nos 15 Me envolvindo na igreja De repente Apareceu mais 15 E aí Se aparecer alguma oportunidade Não despreze Lembra lá que eu falei? Aleluia E parece que foi na hora certa Porque começou a surgir As oportunidades Prega aqui no curso No curso de terça-noite Nos adolescentes Domingo de manhã E as coisas foram aumentando E de repente Outra instrução Lidera o teu departamento Departamento de teatro Que eu liderei lá nos adolescentes Por mais de 3 anos Eu sei que não parece Mas eu fui do teatro Amém? Eu gosto muito dessa área E eu fui liderar Aleluia E fui fiel em mais 15 De repente aparece mais 15 Ei Fala de avivamento Desperta a minha geração E eu Tá bom Vamos lá Aleluia De repente apareceu mais 15 Faz escola de ministros Se prepara Fui lá Fiz escola de ministros De repente apareceu mais 15 Ei Meu filho É hora de casar Marca o casamento Aleluia Tá marcado meu irmão Depois do casamento Eu creio que vai aparecer mais 15 Mas eu sei que eu tô trilhando Meu irmão Eu sei que eu tô avançando Eu tô te falando isso Porque isso não está disponível Só pra mim Está disponível também Pra tua vida Existe um propósito Existe um objetivo Existe algo Que só você pode fazer E eu tenho tanto cuidado Em falar isso Porque quando a gente lê Aquela passagem dos talentos Você lembra dessa passagem dos talentos? A Bíblia diz que um senhor Foi sair de viagem Ele pega aqueles talentos E ele distribui Pra os seus servos A um ele deu um A outro dois Se eu não me engano E a outro cinco Você lembra disso? E ele saiu e disse Ei Multiplica Quando eu voltar A gente se resolve E ele foi e voltou E quando ele voltou Ele chamou os servos Pra prestar conta Chegou o que recebeu O cinco e disse Senhor, o senhor me deu cinco Agora eu tenho dez Toma aqui E ele ouviu Servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre o muito Te colocarei Chegou o outro Que tinha dois Senhor, eu tenho dois Agora eu tenho quatro Fiz mais dois Aleluia Percebe que ele escutou A mesma coisa Servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre o muito Te colocarei O que isso me diz? Não está ligado A quantidade Está ligado A fidelidade Aleluia Porque o um tinha dez O outro tinha quatro Aleluia Fidelidade Se você for fiel Naquilo que você tem Naquilo que lhe foi dado Toda boa Dado Todo dom perfeito Vem de onde? Do pai das luzes Aleluia Mas chegou um outro E aquele outro Chegou E disse Senhor Eu sabia que o senhor Era alguém rigoroso Eu fui E escondi Cavei o meu talento Escondi o meu talento Enterrei o meu talento Eu te pergunto Ele escutou Servo bom e fiel? Não Servo mal E negligente Por que não multiplicou? Por que não espalhou? Por que não aumentou? Não estou querendo Te trazer condenação Mas um talento Foi depositado Na tua vida Eu não sei se um Se dois Se cinco Se dez Não importa Não é acerca de quantidade É acerca de fidelidade Eu tenho certeza Que a gente vai se Surpreender no céu Porque a gente vai encontrar Pessoas que ninguém conhece Que ninguém ouviu falar Mas que vão ter um galardão gigantesco Aleluia Ei, é fidelidade Não é só pra quem está aqui na frente Quem botou essa água aqui Se foi fiel O galardão é certo Aleluia Mas qual é o problema? Que a gente está saindo da nossa posição De assumir o propósito De assumir o chamado E deixando pra outros fazer Terceirizando o chamado Ei meu irmão O chamado é conferido E é irrevogável a cada um Não dá pra transferir Não Não dá pra enterrar Não Aleluia Claro que o plano de Deus Vai continuar avançando Independente de você Se você não assumir Outra pessoa vai chegar E vai assumir Mas o teu chamado Vai continuar ali Martelando 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 E eu te garanto A tua vida só tem sentido Nesse centro Da vontade de Deus Onde você entende Quem você é E o que você nasceu Pra fazer Eu ouvi essa frase Existem dois grandes dias Na vida de um homem O primeiro Quando ele nasce O segundo Quando ele descobre Pra que ele nasceu Aleluia Aleluia Por que eu estou falando Essas coisas Porque infelizmente A nossa geração Tem vivido uma crise De identidade E de propósito Pessoas que não sabem Quem são E não sabem Pra onde vão O que vão fazer da vida Mas diga comigo Aqui não Aleluia Eu creio em jovens Nesse lugar decididos Convictos Meu irmão Ei Diga comigo Eu sou convicto Aleluia A fé chama Se você não é Você começa a falar Tinha tanta coisa Que eu não conseguia Comecei a falar Parecia brincadeira No início Parecia piada Mas aquilo foi se tornando real Porque a fé fala E você é o primeiro a escutar E a fé vem pelo ouvir E é um ciclo Olha que interessante Deus é perfeito Aleluia Você fala Você escuta E isso reprograma a tua mente Você fala Você escuta E isso muda a tua mente Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Identidade E propósito Lembra que eu falei No início De um avivamento De algo que está vindo Sobre essa nação E que já está acontecendo Ei Nossa geração tem uma parte Nisso aqui Amém A nossa geração tem uma parte Nesse avivamento E nós não podemos estar Dentro do olho Do furacão Sem entender O que está acontecendo Desapercebido Por quê? Porque existe um propósito Para você Dentro disso aqui Ei jovem Ei adolescente Existe um propósito Para a tua vida Meu irmão Acorda Desperta Existe algo Cuidado meu irmão Para não ficar perdendo tempo Pulando celular Passando stories Deus teve que tratar comigo Porque eu não gostava De Instagram E dessas coisas E eu estava Ficando distante Da minha própria geração Você entende? E aí eu comecei No início Meio forçado Nesse aspecto A postar A mostrar O que Deus está fazendo Meu irmão Porque nós somos Um outdoor de Deus Aleluia Usa o teu Instagram E teu Facebook Para mostrar A palavra de Deus Você vai ver resultado Eu sou tão grato Porque tem vezes Que eu posto Alguma coisa Que vem no meu coração E de repente Vem um testemunho No direct Rapaz Isso era a palavra Que eu estava precisando Algo que vai mudar A minha vida E glória a Deus Por isso Não sou eu É Ele Aleluia Mas você jovem Você precisa despertar Ei Aqui tem um menino De 22 anos Então se eu posso Você também pode Do mesmo jeito Que Deus Tem algo na minha vida Ele tem na sua Eu não sou diferente de você O mesmo Espírito Que opera na minha vida Também está dentro de você E sabe uma coisa É o mesmo Espírito Que estava dentro O Smith Wiggler E Kenneth Hagan E Catherine Kulma Aleluia Aleluia E em Jesus Cristo Aleluia É o mesmo Deus Que opera tudo Em todos Então qual é o caminho Entender a identidade Eu sou filho de Deus Eu sou nova criatura Eu sou geração santa Aleluia Você entenda a identidade E você começa A enxergar o propósito Qual os primeiros 15 metros Se envolve na igreja Se envolve na igreja Foi o meu Não sei qual é o seu Pode ser esse Se envolve Ajuda o pastor Ajuda a liderança Começa a se expor a palavra Lê isso Lê aquilo Lê a Bíblia Lê a Bíblia Meu irmão Glória a Deus Eu gostei Uma frase de Paim Que ele disse o seguinte Deixa eu voltar aqui Para a 5 Ele disse o seguinte O tempo Hoje né Pelo fato das mídias sociais Instagram Facebook Whatsapp Isso está denunciando Uma mentira Que muitos crentes usavam Que era Não tenho tempo Porque muita gente Diz não tenho tempo Mas quando você vai Analisar o dia dela É pelo menos Uma hora Em Whatsapp Facebook Instagram Para isso tem tempo E para Deus Você entende Várias vezes Deus teve que me chamar Porque eu sempre Fiquei com muitas coisas Era trabalho Era estudo Era loja Inclusive a gente está Vendendo algumas coisas Ali atrás Essas coisas são da JPN Store E se você comprar Você investe na visão JPN Quantos conhecem o JPN? Amém? Está bem pertinho Em julho gente Vai ser uma benção Então você investe na visão JPN E de tabela ainda Me abençoa Porque é eu que forneço Esses produtos para o JPN Amém? Eu creio que a gente vai voltar De caixa vazia Aleluia Aleluia Eu sempre tive muito envolvido Ministério Eventos para ministrar Trabalho Noivado Pensa numa coisa Que consome tempo Se você está aqui Você é solteiro Levanta a sua mão Bora solteiros Levanta a mão Não é para você enxergar Um no outro não Amém? É para você entender Principalmente os homens Dizem meu filho Você quer casar Quer namorar Entenda uma coisa Você vai precisar De tempo E dinheiro Amém? Só uma aspas aqui E muitas vezes Deus teve que me puxar E dizer Ei Você está fazendo tudo isso E tudo isso Afunila para o propósito Porque eu não vou Para a universidade Por algo natural Não Eu estou ali Para aprender um conhecimento Que eu vou aplicar na obra Eu vou aplicar no reino Amém? Aleluia Eu não estou me casando Simplesmente porque eu quero Satisfazer algo da carne Ou algo nesse sentido Mas eu entendo Existe uma conexão De propósitos E existem algumas coisas No chamado Que eu só vou acessar Quando eu casar com ela Tudo que eu faço Tudo que eu tenho É para afunilar Para o chamado Mas as vezes Eu estava tão perdido Nos meios Que eu esquecia do fim Você entende? Deixando que as coisas do mundo Os cuidados O dia a dia Sufocasse A unção O propósito Você entende? Então jovem Tenha cuidado com isso Nada É mais precioso Do que o chamado Que Deus depositou Na tua vida Aleluia Então Primeiro Diga comigo Identidade Depois Conhecimento Do propósito Consciência Do propósito É nesse lugar Que como Jesus falou Ei A minha comida E a minha bebida Consiste em fazer A vontade Do Pai É nesse lugar Que Paulo disse Ei Não mais vivo eu Mas Cristo Vive em mim Olha essa consciência O apóstolo Paulo Fala o seguinte Ei Viver é Cristo E morrer é o que? É lucro Ou seja Nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem potestades Nada Pode te separar Do amor dele Do propósito De algo que você vive Além Dos limites Da vida e da morte Meu irmão E como geração Desse avivamento Nós não podemos Estar no meio Disso tudo Vivendo uma crise De identidade Você entende? Existe um propósito Na tua vida Existe algo precioso Existem coisas Que vão acontecer E tua cabeça Vai ficar girando Diante de tanta benção Aleluia Mas você precisa Dar aquele primeiro passo Colocar a primeira E correr os primeiros 15 metros Correr os 15 Aparece mais 15 Fica tranquilo Vai até o final Vai aparecer mais Aleluia Vai aparecer mais Vai aparecer mais E o pastor está aqui Líder dessa igreja Mas eu tenho certeza Que tem mais 15 Tem avanço Tem lugares Que ele ainda vai tocar Que ele nem sabe Aleluia Vocês vão avançar tanto Meu irmão Que igreja linda Eu cheguei aqui Deu tempo nem de comentar Com o pastor Mas que igreja linda Mas você sabe Que não é só isso Também existem pessoas Aí fora Aleluia Existem pessoas Aí fora Existem pessoas Nesse momento Dançando forró Desapercebidas Da identidade Que elas têm em Cristo Pessoas que nunca ouviram Que elas são filhas de Deus A partir do momento Que elas nascem de novo Elas pensam Que amor É esse encontro E desencontro Com um e com o outro Não meu irmão Isso é ilusão Aleluia Aleluia Eu gosto de Salomão Porque Salomão Provou de tudo Teve tudo E no final ele diz Tudo é vaidade Aleluia Glória a Deus E glória a Deus Pela tua vida Que você está aqui dentro E não está lá fora Se corrompendo Mas sabe A gente não está aqui dentro Só para se proteger Não A gente está se recarregando Porque a gente tem que ir lá fora Tirar eles de lá Aleluia O problema é que muitas vezes A igreja ficou presa Nas quatro paredes Por causa de algumas mentiras Do diabo Uma delas A gente falou aqui Chamada só para quem está aqui na frente Mentira O que você tem Quem você é O que você faz Seja luz Ah João Mas eu tenho a minha vida secular E a minha vida na igreja Ei Você tem duas vidas Você é gato para ter duas vidas Não Você só tem uma vida Uma vida espiritual Seja aqui Seja lá fora Onde você está O que você faz Se torna espiritual Porque você é um ser espiritual Eu tenho cuidado com esse termo De secular Eu entendo o que a gente quer dizer Quando a gente fala isso Mas a gente tem que ter a consciência Que nós temos uma vida É uma vida com Deus É uma vida em Deus Firmada na palavra Aqui dentro E lá fora Aleluia Glória a Deus Talvez Deus esteja te movendo Para um lugar de profissional De estudo E amém Se aprofunda Mas isso é só uma ferramenta Para cumprir o propósito Eu creio Num grande êxodo Da igreja Invadindo todas as esferas Da sociedade Se infiltrando Ei Nós somos chamados Igreja Que é a eclésia O sentido da palavra O que era a eclésia O governo de Roma Separava os melhores A tropa de elite Pessoas de várias esferas Da sociedade Do direito Do conhecimento Da filosofia Enfim Homens de negócio Juntava ali a eclésia A tropa de elite E infiltrava essas pessoas Nos reinos conquistados Para que? Para eles influenciarem Como embaixadores de Roma E mudarem a cultura Lembra da profecia? Eles não vão se corromper Mas eles vão influenciar Essa sociedade Você é eclésia Meu irmão Você é eclésia Você é chamado Para fora Para influenciar Mudança de cultura Está acontecendo Na nossa nação Eu creio Meu irmão Que aqui também Tem pessoas Que vão se levantar Como autoridade Sobre essa nação Por muito tempo O diabo disse Política é do diabo Política é pecado E aí o que aconteceu? Os homens bons As mulheres boas Ficaram Dentro da igreja Nas quatro paredes E quem estava governando? Os maus Homens maus E perversos O que aconteceu? A nossa nação sofreu Na mão dessas pessoas Mas sabe? Eu creio que Deus está levantando Uma geração diferente E essa consciência Ah política é isso Política é aquilo Ei Política é para a gente Influenciar também Porque somos igreja Aí tem aquele As pessoas dizem Ah política fica de um lado Igreja do outro Ei Igreja é para influenciar Em todas as esferas O evangelho Ele tem que se espalhar Como luz Onde existem trevas Quanto mais na nação E no governo de uma nação Você entende? Aleluia Outro ponto Dinheiro Eita João Já vai falar de dinheiro É meu irmão Vou falar de dinheiro Sabe por quê? Porque o diabo Confundiu algo na nossa mente Disse Ei Dinheiro é pecado Buscar riquezas é pecado E ele é tão nojento Que ele usa uma meia verdade Porque se você buscar riquezas Para satisfazer a tua própria Concurpiscência da carne Isso é errado Amém? Mas quando a gente entende Que o dinheiro Ele é um meio E não o fim Que ele deve ser um servo E não o Senhor Aleluia Eu fico imaginando Homens milionários Mulheres Pessoas que não tem O Espírito Santo Pessoas que estão aí Promovendo o reino das trevas Quem está pagando Por esse São João Ao redor do Brasil todinho? Quem está pagando? Não somos nós São homens maus e perversos Porque a igreja ficou Eita, dinheiro é pecado Dinheiro é errado E quem ficou com as riquezas do mundo? Os homens maus e perversos E aí eu fico me perguntando Rapaz, imagina esse dinheiro Na mão de um homem próspero De um homem cheio do Espírito De um homem cheio da sabedoria de Deus Quantos projetos seriam financiados? Quantos missionários seriam enviados? Você está me entendendo? Ei, esse dinheiro é para dar nas nossas mãos Não para poder ficarmos em ostentação Não, não, não É para a gente investir no reino Enviar pessoas Eu não sei você Mas eu já estou crendo em milhões Para mim? Não Para financiar vidas Para financiar obras Eu creio no tempo Onde a gente vai dizer Rapaz, vamos construir uma igreja Em tal cidade Vamos É só eu assinar aqui o cheque Vai lá pastor, constrói lá Você crê nessas coisas? Eu creio Porque todo avivamento Precisa de um financiamento Aleluia Eu gosto dessa frase Que Fernando Léo fala Todo avivamento Requer um financiamento Tudo precisa de recursos Meu irmão Tudo na vida Aleluia Então quebra essa mentalidade Ah, dinheiro é pecado Ei meu irmão O dinheiro é um servo Não é o Senhor Pecado é se o dinheiro for o Senhor Mas se o dinheiro é um servo Ele pode ser um bom servo Na mão de uma pessoa Cheia do Espírito Santo Cheia da sabedoria de Deus Jovem Você também pode ter um negócio Uma grande empresa E você pode financiar o reino Isso também é chamado Isso também é propósito Propósito não é só estar aqui na frente Não Aleluia Eu tenho orado Para uma geração de empreendedores Jovens Cheio da sabedoria de Deus Ei Nos últimos dias Os jovens terão visões Visões Trata acerca de projetos De iniciativa Aleluia Aleluia Eu sei que existem homens Garotos e garotas Jovens nesse lugar Que vão empreender E vão tocar outras nações Através do seu empreendimento Aleluia E o que você fizer Onde você tocar Você seja luz Você seja o embaixador Da cultura dos céus Aleluia Está na hora da gente Sair desse lugar Das quatro paredes E invadir o mundo Aleluia Nas suas redes sociais Ei Posta a palavra Fala a palavra Dorme pensando na palavra Vale tanto a pena A gente avançar no propósito A gente tem mais dois dias Onde eu vou poder testemunhar Muita coisa para você Mas eu fico olhando E a fidelidade de Deus Me atingindo de tudo que é parte Por quê? Porque um dia Eu tive uma iniciativa simples De só me envolver E continuar Deus é especialista Em pegar atitudes simples E transformar num resultado Sobrenatural Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Você pode ficar de pé